Olá, sejam bem-vindos ao canal Donza Vovó, eu sou a Vilma e hoje trago mais uma ideia especial de Natal. Desta vez fiz esses enfeites diferentes para decorar a sua árvore, feito com material reciclável e são bem fáceis de fazer. Você gostou da sugestão? Quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo! É bem simples e bem fácil de fazer esse enfeite, você vai precisar de pouquíssimos materiais. Eu tenho aqui um círculo de feltro que eu cortei na circunferência de 15 centímetros, tenho aqui também um papelão na medida de 8 centímetros. Estou usando aqui, olha, pasta manaria prateadinha e um cordãozinho prateadinho também. E para poder enfeitar, você vai usar apliques de EVA a seu gosto. Você vai pegar uma linha, vai fazer um nozinho aqui assim na ponta e você vai, olha, franzir bem aqui nessa beirinha aqui desse feltro todinho para poder fazer um fuchico. Esse daqui vai ser a base do nosso enfeite. Lembrando que aqui eu estou usando feltro, se você quiser usar tecido, você pode usar também, tá? Mas o feltro dá um efeito diferenciado e você pode escolher a cor do feltro que você desejar. Você vai pegar agora o papelão de 8 centímetros, você vai colocar bem aqui no meio, olha, e você vai puxar. Lembrando que eu estou usando aqui uma linha número 10, que é aquela famosa linha de pipa. Essa linha aqui é muito boa, porque na hora que você for puxar, olha, não corre o risco dela arrebentar, tá? Então, aqui você vai dar, olha, dois pontinhos para poder dar o arremate final nesse fuchiquinho aqui. Você vai pegar agora a passamanaria, né? Estou usando aqui uma passamanaria prateadinha, mas você pode usar aí a cor que você desejar. Você vai passar cola quente aqui, olha, bem aqui na beirinha desse papelão aqui, forrado com o feltro. E você vai colocar essa passamanaria aqui, olha, em toda a volta desse círculo. Olha, é bem simples de fazer, não tem segredo, faz com calma. Isso aqui vai dar um detalhe todo especial no seu trabalho. Então, vamos colando aqui, assim, dessa maneira que você está vendo, olha. Assim. A gente vai cortar aqui um pouquinho. E vamos terminar aqui de colar a passamanaria. Olha só que bonitinho que já está ficando. Com o cordãozinho, aqui tem mais ou menos de 13 a 15 centímetros, tá? Você vai passar cola aqui, olha. Procura colocar bem aqui onde tem essa emenda aqui. Você vai passar cola quente aqui, olha. E vai colar aqui esse cordãozinho, olha. Segura aqui um pouquinho. Olha, já está prontinho aqui a base do nosso enfeitinho. Eu tenho aqui, eu vou fazer aqui uma velhinha. Estou usando aqui, olha, EVA, tá? Você vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho todas as pecinhas já cortadinhas da minha velhinha. Aqui eu tenho aqui, olha, a chaminha da velhinha. Passar cola aqui. E vou colar aqui, olha. Nessa parte aqui branquinha. Como eu disse aqui, a decoração agora fica a seu critério. Você pode usar o aplique aí que você tiver mais disponível, tá? Eu tenho vários aqui. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês os modelinhos que eu fiz. Olha só que bonitinha a velhinha. Aqui eu vou colocar aqui, olha, embaixo. Essas folhinhas aqui. Olha, e aqui eu tenho um coraçãozinho aqui bem pequenininho. Que eu cortei no EVA com glitter e vou colocar aqui, olha. Olha só que bonitinho ficou aqui a velhinha. E aqui eu vou, então, colocar o meu aplique. Deixa eu virar aqui para mim. Para ficar na posição certinha, olha. Vou passar cola aqui nesse aplique todo e vou colar esse aplique aqui na minha base. E o nosso trabalho ficou assim, dessa maneira. Olha só que gracinha. Como eu disse, eu fiz enfeitinhos aqui com vários apliques diferentes. Olha, fiz esse daqui com o Homem de Neves. Fiz Papai Noel. Fiz essa botinha aqui, olha que gracinha. Fiz aqui dois modelinhos de rena. E fiz esse sininho aqui também. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Uma sugestão de enfeite para você decorar a sua árvore de Natal de um jeito bem diferente. Você pode fazer para fazer outros enfeites também. Fica a seu critério. Pode dar de lembrancinha. Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui especial de Natal. Lembrando que aqui abaixo, no box de informações, eu vou deixar uma playlist com outras ideias de artesanatos de Natal já ensinados aqui no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.